Novos pagamentos para os aposentados e pensionistas do INSS e mais pessoas terão direito a isso. Vem essa surpresa aí. E que surpresa é essa? Seria uma surpresa boa? É! E é uma surpresa muito boa e eu, se fosse você, já acompanhava esse vídeo até o final. E eu também fico muito feliz, porque quando vem dinheiro chegando, e claro, você está precisando, eu já fico feliz em trazer esse tipo de notícia, trazer a informação muito completa para você, que está aí do outro lado, já nessa expectativa de novidades boas para você, beneficiário da Previdência Social. Eu quero explicar uma coisa que está gerando uma grande confusão. A notícia eu confirmei agora com órgãos oficiais do Dataprev, que é o órgão que controla as suas folhas de pagamento, e gerou muita, mas muita confusão sobre um pagamento extra que vai ser feito nesse mês para algumas pessoas e principalmente para algumas regiões, mas que foi divulgado de forma errada pela Previdência Social. No site da Previdência Social dizia que a partir do dia 24 de maio, as pessoas poderiam solicitar um salário extra antecipado e pagar esse salário extra em 36 parcelas descontadas, sem juros e com 3 meses de carência. E eu vou repetir isso e eu vou explicar como vai funcionar então, porque eu já fiquei sabendo essa informação e vem surpresa por aí. O terceiro pagamento acontece que as pessoas que estão sendo afetadas pelas chuvas, elas vão ter o seu salário do próximo mês antecipado para o dia 24 de maio. Então confira a sua folha de pagamento, compartilhem esse vídeo e prestem atenção no que eu vou explicar aqui para vocês. Essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas, elas vão receber um salário extra antecipado, ou seja, elas vão receber de um período que iria acontecer lá no mês que vem, já vão receber a partir do dia 24 de maio. confira a sua folha de pagamento, as regiões afetadas pela chuva, pelo decreto de calamidade pública, feito pelo governo federal, assinado pelo ministro Carlos Lupe, assinado por pessoas que têm essa condição de fazer esse decreto, que é o Carlos Lupe, inclusive que ele é o ministro da Previdência Social, do INSS e o próprio presidente do INSS. Foram as pessoas que assinaram esse decreto. Só que o detalhe é o seguinte, esse decreto dizia que o salário ia ser antecipado e isso vai acontecer, o salário foi antecipado, só que iria ser descontado em 36 parcelas sem juros e começar a pagar daqui a 3 meses. Isso por enquanto não vai acontecer. E eu preciso que você entenda isso. A Previdência divulgou que as pessoas que foram afetadas pelas chuvas tinham que ir até o banco e solicitar o salário antecipado para descontar depois parcelado. Isso por enquanto não vai acontecer e isso foi por falta de dinheiro no caixa da Previdência Social, pelo impacto financeiro que isso ia gerar. Então foi divulgada uma notícia errada por enquanto pela Previdência Social porque só vai ser antecipado. Mas não é aquela questão da pessoa ter que ir até o banco, solicitar o salário antecipado e depois descontar em 36 parcelas sem juros e ainda com 3 meses de carência como foi divulgado. Então é importante que você tenha esse entendimento que isso está acontecendo de forma errada. Eu tenho aí mais um pagamento, que é o quarto pagamento e eu quero trazer a surpresa para vocês aí. Se segura, se prepara porque eu estou muito feliz com isso. Agora acontece também os pagamentos de valores atrasados, que são as RPVs. Os pagamentos de requisições de pequeno valor, as RPVs, para os beneficiários que ganharam ações judiciais quanto a NSS. O Conselho da Justiça Federal vai liberar 3,1 bilhões para esses pagamentos contemplando os processos que foram autuados aí em abril de 2024. Então inclui revisão de aposentadoria, auxílio-doença, pensão e outros benefícios com um valor máximo de até 60 salários mínimos por processo. Então é muito importante que você já busque essas informações sobre as RPVs. Se você entrou na Justiça que a sua ação foi vencida aí no mês de abril, já vai receber esses valores aí para poder receber na sua conta e é muito bom saber disso. Agora, João, como é que eu faço para consultar meus RPVs? Consulta depois lá o blog da João Financeira ou o jornal JF, RPVs atrasados. Tem matérias lá que explicam esse passo a passo também para que você consulte o seu título atrasado ou consultar até o seu próprio advogado se o seu título de RPV já está disponível. E agora, João, como é que funciona então essa surpresa? Poucas pessoas ficaram sabendo que existiu recentemente mais uma redução na taxa de juros para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Los, então todo mundo vai ser impactado com isso. Quando reduz os juros, se você não faz nada e você nem quer saber mais do empréstimo, você precisa estar atento a isso. Porque se reduziu os juros e você deixar lá só rodando o seu consignado, você vai continuar pagando a mesma taxa de juros mais cara. Ah, João, mas eu quero baixar a taxa de juros, eu quero fazer essa pergunta para você. Você quer reduzir a sua taxa de juros sem precisar pagar nada a mais por isso, inclusive sem alterar o prazo do seu contrato, só diminuir as parcelas mensais do seu contrato? Se sim, se faz sentido para você e eu espero que você entenda que todo mundo precisa fazer isso, quem tem empréstimo consignado precisa reduzir as taxas de juros. Como é que eu faço para fazer isso? Depois você vai entrar em contato com a nossa empresa, nós vamos fazer a sua avaliação para ver se o seu contrato dá para reduzir em 10, 20, 30, 40, até 50% de desconto dependendo da taxa de juros que você está pagando hoje. Então vai colocando aí se você tem interesse e como que você faz para entrar em contato conosco? Pode pesquisar no Google João Financeira, você vai encontrar o nosso contato ou pode nos ligar chamando no nosso telefone WhatsApp. é o 5433243284, então eu vou repetir para você, 5433243284, esse é o nosso telefone WhatsApp para você chamar, manda uma mensagem, porque como eu falei, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, estamos quase debaixo d'água aqui, então chama no nosso WhatsApp, nós vamos ajudar você a reduzir os seus juros, inclusive com informações que você precisar, a gente faz uma avaliação 100% gratuita para ver quanto dá para reduzir para você. Se não for o seu caso, se você precisa de um consignado necessariamente para pagar uma conta, para reduzir os juros mais caros, nós podemos ajudar você também com a melhor equipe de crédito consignado do Brasil, que é a João Financeira. E eu fiquei muito feliz de você estar aqui no nosso canal, não esquece, confere se você já está inscrito no nosso canal para receber mais informações iguais a essa. Toma muito cuidado com informações erradas, com empresas de consignado que estão passando a perna nos aposentados e nós estamos aqui sempre, gente, juntos de coração para ajudar você com as menores taxas de juros para que você saia das dívidas. Então, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e a sua família, que Deus haja como uma lanterna sobre os seus pés, que Deus seja luz sobre o seu caminho e da sua família, que nem o mal atingirá nem você, nem as pessoas que você mais ama. Amém? Muito obrigado pela sua companhia, eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos do canal. Obrigado.